Uma criança o papai parou, sorrindo lhe estendeu a mão Me dá licença meu senhor, desculpe eu tô de pé no chão A minha roupa tá rasgada, nem o cabelo pentei É que eu dormi nessa calçada e com o sol eu acordei Queria ser como o seu filho, correr, brincar e jogar bola Ter uma mãe pra me acordar e ter um pai pra me levar na escola Meus pais não sei por onde andam, a minha casa é essa esquina Meus irmãos são as estrelas e a vida me ensina Nossa, vem dizer que sou a esperança Mas não sei do que, se ninguém me vê como criança Nossa, eu vivo aqui, sem carinho e proteção Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Meus pais não sei por onde andam, a minha casa é essa esquina Meus irmãos são as estrelas e a vida me ensina Vou sobre dizer que sou a esperança Mas não sei do que, se ninguém me vê como criança Nossa, eu vivo aqui, sem carinho e proteção Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão